Música Paz e graça a todos, eu sou o pastor Rudinei Chaves e neste momento eu queria te fazer um convite especial para que você venha participar do Corredor do Milagre nós temos o Corredor do Milagre na igreja todas as quarta-feira a partir das 20 horas eu quero te mostrar agora nós temos aqui o manto aonde nós estendemos este manto juntamente com os obreiros e você cruza por baixo deste manto você toca nele e a gente ora, pede a Deus para que o Senhor venha abençoar a tua vida neste momento que estamos vivendo você tenha certeza que quando aquela mulher do fluxo de sangue ela saiu ao encontro de Jesus ela passou pelo meio de uma grande multidão e quando ela passou pelo meio daquela grande multidão a Bíblia diz que quando ele tocou ela tocou nas vestes de Jesus ela foi curada imediatamente então este manto simboliza este toque você vai estar tocando em um manto simples mas no simbolismo estará tocando no manto de Jesus consagrado para que o milagre aconteça na tua vida então neste momento eu quero te convidar você que está depressivo você que está com problemas que não tem como ser resolvido você está com algo que está te machucando muito então quero te convidar venha participar toda quarta-feira nós estamos estendendo este manto e neste momento você estará passando nós estaremos orando e eu tenho certeza absoluta que Jesus mudará a tua história como diz um ditado do mundo mas muito certo não diga que você tem um grande problema mas diga que você tem um grande Deus passe pelo corredor experimente esta experiência e eu tenho certeza absoluta que Jesus te dará a vitória 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 que Jesus te dará a vitória